Existem várias coisas que podem atrapalhar o crescimento do seu negócio pela internet, seja como afilhado, seja no e-commerce, existem várias coisas que podem atrapalhar, mas tem uma delas que é, eu considero aí, uma das principais que pode atrapalhar tanto você que está começando hoje trabalhar pela internet, como eu que já trabalho há mais de 15 anos com a internet. Nesse vídeo de hoje eu quero alertar você sobre uma coisa muito importante, eu vou falar pra você aqui algo muito sério que você precisa ficar atento se você quer ter resultados trabalhando pela internet. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, do portal de membros clubesuameta.com e também da loja virtual Lucadam. E todos os links estão aqui na descrição, se você não baixou o meu e-book grátis também, baixa o meu e-book, é de graça. Nele eu estou contando como comecei a trabalhar pela internet, como eu tenho várias fontes de renda pela internet e como você também pode criar fontes de renda através da internet. E esse é um tipo de vídeo que muitas pessoas acabam deixando de assistir, né? Porque o interesse é só o foco, de repente, em conseguir fornecedor, em uma estratégia para vender como afiliado, isso e aquilo. Mas esse é um tipo de conteúdo que você que é iniciante, você que não faz vendas todos os dias ainda pela internet, você precisa ficar atento. Como eu falei, a questão de você trabalhar pela internet não é apenas você conseguir bons fornecedores, não é você conseguir descobrir a melhor estratégia para vender como afiliado, que seja, se esse é o seu interesse. É importante você entender uma coisa, né? Eu tenho milhares de alunos e aqui no canal você sabe que a gente tem uma audiência muito grande também e um dos principais problemas que as pessoas enfrentam em desenvolver um negócio pela internet são as redes sociais. E por quê? Eu vou explicar para você, para que você entenda, porque talvez você esteja também passando por isso. Não é, não vou falar aqui só de você estar perdendo tempo na rede social, isso e aquilo. O que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte, existem vários fatores que podem determinar o seu fracasso ou o seu sucesso. Quando você começa a trabalhar pela internet, você começa ali a desenvolver alguma estratégia através aí das redes sociais, você acaba encontrando algumas barreiras que impedem de você desenvolver o seu negócio pela internet. A primeira delas, a perda de tempo quando você começa a desenvolver um negócio ali pela internet e você ficar nas redes sociais muito tempo. Você quer, começa a ver uma coisa, daqui a pouco você está vendo outra coisa. Boa parte do tempo que você está nas redes sociais, você não está se dedicando de fato ao seu negócio. Você começa a ver, ah, vou ver um videozinho aqui rápido, vou ver aqui um videocast, né? Um podcast que o pessoal fala, um vídeo de cortes, isso e aquilo, e você acaba sabotando o seu tempo. O tempo que era para você estar se dedicando ao seu negócio, de fato. Às vezes você passa aí várias horas na frente do computador. E se você parar para pensar, muitas dessas horas que você passou na frente do seu computador foram horas inúteis. Você vendo coisas que não tinham nada a ver com o seu negócio. A primeira dica que eu quero passar aqui para você é sobre essa questão de redes sociais. Você, obviamente, usa as redes sociais para desenvolver o seu negócio, seja no e-commerce, seja no marketing digital, mas você não pode ficar preso às redes sociais. Você não pode passar o dia todo nas redes sociais. Eu que trabalho pela internet todos esses anos, eu não tenho rede social pessoal já tem sete anos. Desde quando o meu filho mais velho nasceu, já tem sete anos que eu não tenho rede social pessoal, né? Com amigos, familiares, para ficar postando coisa do dia a dia ali e tudo mais. E as minhas redes sociais que eu tenho são apenas para trabalho, né? Parece ironia, né? Alguém que trabalha pela internet fala isso, mas eu só tenho rede social de trabalho mesmo, né? Então, eu não tenho redes sociais para ser social, de fato, ali, postar coisas pessoais da minha vida e tudo mais. Geralmente, eu não faço isso. Porque uma outra coisa que você acaba tendo um grande problema quando você fica muito nas redes sociais, você que vai trabalhar pela internet, é você ficar vendo o resultado dos outros, né? Você que começou agora, aí você vê lá alguém postando um print que fez X venda naquela semana, vendeu ali um número, um valor razoável, que para você é algo difícil de conseguir ou até mesmo impossível. e isso acaba fazendo com que você desanime do seu negócio, com que você ache incapaz, você se ache inútil, né? E acaba desistindo do seu negócio. O que eu quero chamar a sua atenção não é para você ter ou não ter rede social, isso fica a seu critério, mas sim o tempo que você passa nas redes sociais ao invés de você estar se dedicando, de fato, ao seu negócio. Se você ficar vendo, ah, vou seguir fulano, vou seguir beltrano, pessoas que estão postando resultados toda hora, estão postando viagens, comprando carro, comprando casa, isso e aquilo, só a parte boa, né? Do trabalho pela internet, né? Dificilmente alguém vai mostrar para você coisas ruins, como eu posto aqui no YouTube, né? Quando a gente tem problemas comuns aí, já falei aqui sobre vários assuntos assim, quando a gente toma golpe, isso e aquilo, dá uma olhada nos vídeos aqui, se você é novo por aqui, aqui a gente mostra também algumas coisas de bastidores para que você não ache que o trabalho pela internet é apenas, né, um mar de rosas. Então, se você fica seguindo, né, pessoas que só postam ali resultados, isso, de uma certa forma, vai te incentivar, mas se você ficar vendo muito isso, você vai acabar se sentindo inútil, incapaz de conseguir tais resultados como aqueles dali. Então, muita gente me procura, fala assim, Rodrigo, eu estou trabalhando pela internet, mas parece que a coisa não vai, a coisa não anda. Pessoal, quando eu comecei a trabalhar pela internet, já contei isso aqui várias vezes, falo isso no meu e-book também, né? Nos primeiros anos eu não tinha resultado, justamente porque eu ficava perdendo muito tempo. Eu sou da época do Orkut, né? Quando eu comecei a trabalhar pela internet, era o Orkut ainda. Mas a perda de tempo é a mesma coisa. Ficava perdendo tempo em comunidades, ficava perdendo tempo com outra coisa. E ao invés de estudar, focar na estratégia que eu queria, eu ficava fazendo uma coisa, fazendo outra, perdendo muito tempo ali nas redes sociais, né? Em sites também, não só em redes sociais, mas em sites, procurando uma nova estratégia, algo que me permitisse trabalhar pela internet de fato. E isso consumia muito o meu tempo. A partir do momento que eu parei com isso, né? Eu comecei a me dedicar no meu negócio, comecei ali a vender no mercado livre na época e também me dedicar ao marketing digital, que na época eu comecei com mini sites. As coisas começaram a mudar. Então, eu parei de perder tempo, otimizei o meu tempo. Então, muita gente fala assim, Rodrigo, eu preciso ter o dia todo para trabalhar pela internet? Eu preciso ter quantas horas para trabalhar pela internet? Eu tento aí seis horas, oito horas? Tem pessoas que falam que ficam doze horas trabalhando pela internet e não tem resultado. Por quê? Não é a quantidade de horas que você vai trabalhar pela internet que vai determinar se você vai ter resultado ou não. Se você vai ganhar mil reais por mês ou dez mil reais por mês. Não é a quantidade de horas, necessariamente. Necessariamente, ok? Mas sim a forma que você está se dedicando nessas horas pela internet, no trabalho pela internet. Às vezes, duas horas trabalhando pela internet de forma séria, de forma realmente ali onde você está se dedicando, é muito melhor do que, quem sabe, aí doze horas de alguém que passa boa parte do tempo nas redes sociais. Ou perdendo tempo pesquisando a estratégia ninja que vai fazer com que você tenha resultado aí no e-commerce, no marketing digital, trabalhando aí pela internet, de fato. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso porque a gente tem milhares de alunos aqui no YouTube, a gente tem milhares também de seguidores. Eu falo com muita gente diariamente e esse é um problema que muita gente acaba enfrentando. Se a rede social está te fazendo mal, está tomando o seu tempo, não fique nas redes sociais. Não fica perdendo tempo no Instagram, não fica perdendo tempo no Facebook. se dedique ao seu negócio. Qual é o seu negócio? É e-commerce? Você pode ter ali um perfil para trabalho, um perfil da sua loja, um perfil aí, né, unicamente aí corporativo, algo somente para trabalho, de fato, para que você se dedique. E porque o perfil da rede social que você vai trabalhar, ele é de trabalho, não fique também vendo toda hora, é, guru postando ganhos de 10 mil, 6 em 7, 7 em 7, 7 em 8, que seja, o que for disso daí. Toma cuidado, porque às vezes você olha e fala, poxa, vi o cara ali que começou agora, fez 100 mil em 7 dias, né, eu nunca vou conseguir isso daí, ah, eu vou desistir, eu vou parar de trabalhar pela internet. Às vezes o problema é justamente esse, é você ficar olhando ao redor as pessoas tendo resultado, ou perdendo tempo, vendo outras redes sociais, fofoca, quem está lacrando, quem não está, isso e aquilo, isso consome muito o seu tempo. Isso aconteceu comigo, está acontecendo com várias pessoas nesse exato momento, e talvez isso esteja acontecendo com você também. Eu não estou aqui para falar que você tem que excluir a sua rede social, não, isso aí fica a critério seu. Eu estou falando aqui, eu não tenho rede social pessoal, Facebook, pessoal, família, etc, essas coisas, eu não tenho rede social pessoal, justamente por causa disso, porque as minhas redes sociais são para trabalho. se você for fazer também essa estratégia de rede social para trabalho, você também consegue se concentrar de uma maneira muito mais produtiva. Então, quando você trabalha no emprego, você tem aí um emprego onde você tem carteira assinada e tudo mais, você troca as suas horas por dinheiro. Então, você entra lá, quem sabe, às 9 horas da manhã e sai lá às 17 ou 18 horas, que seja, você está ali trocando o seu tempo por dinheiro. Já na internet, quando você começa a entender como que funciona o trabalho pela internet, você não vai trocar o seu tempo por dinheiro, você vai trocar produtos por dinheiro. Quando eu entendi isso daí, eu passei a entender que na internet eu poderia criar um negócio, criar uma estrutura que gerasse dinheiro para mim, ali de forma meio que automática, quando a gente fala de marketing digital, principalmente, seja como afiliado, como produtor, tendo vários produtos, PLR, por exemplo, assim como eu tenho vários e-books e tudo mais, produtos aí, seja em videoaula, seja em e-books, isso faz com que eu ganhe dinheiro de uma maneira automática. Então, para eu poder ganhar esse dinheiro de maneira automática, o que eu preciso fazer? Eu preciso focar o meu tempo, concentrar o meu tempo em criar essas fontes de renda. por exemplo, se eu crio lá um mini site para vender um e-book meu, PLR, que é um e-book com direito de revenda, eu vou posicionar, focar, manter o foco ali, trabalhar forte no SEO, o que seja, e conseguir fazer vendas com ele ali de uma maneira constante, depois eu vou criar um outro site, foi assim que eu comecei, não é a maneira mais fácil, nem a maneira mais rápida, obviamente, de começar a ganhar dinheiro pela internet, só para deixar isso bem claro aqui, mas foi a maneira que eu comecei, por quê? Porque eu entendi que eu deveria mudar aqui o meu mindset, eu deveria focar na criação da minha estrutura, na criação de renda pela internet, e não era necessariamente o tanto de horas que eu trabalhava, que eu ficava ali na internet, que ia me fazer ganhar dinheiro, a partir desse momento eu comecei a ter resultado, então para não ser um vídeo, ah, o cara está querendo dizer o que com isso, porque eu quero dizer que você não pode ficar perdendo tempo nas redes sociais, rede social, se você ficar muito tempo nas redes sociais, isso vai fazer mal para você financeiramente, vai fazer mal para você aqui também, psicologicamente, porque você vai se sentir frustrado, você vai ver pessoas postando viagens, conquistas aí nas plataformas, fazendo seis em sete, sete em seis, que seja, e você vai se sentir o inútil, ah, fulano ali já está tendo muito resultado no mercado livre, está tendo muito resultado na Shopee, mas você não conhece os bastidores, como que aquela pessoa chegou até ali, como que de fato ela está tendo aquele resultado, então, você acaba se sentindo muito mal, o que você tem que fazer? Se desprender das redes sociais, né, você viu ali, está tendo resultado, é, eu mostro aqui resultado também, você viu, você já entendeu que é possível ganhar dinheiro na internet, então acabou, não fica olhando toda hora resultado de um, de outro, porque isso vai acabar frustrando você, ah, eu estou aqui me matando de trabalhar na internet, fulano está viajando, aí postou um print de vendas lá, que vendeu 5 mil reais no dia, e eu aqui, estou aqui 12 horas e não saio disso, se concentra no seu negócio, se concentra na criação do seu negócio, seja no e-commerce, seja no marketing digital, como afiliado, como produtor, mercado livre, loja virtual, o que for que você estiver querendo para você, você precisa focar, manter o seu foco, a sua meta unicamente nisso, não fique perdendo tempo com rede social, porque com certeza isso vai sugar as suas energias e você vai acabar não tendo resultado, o que que você está fazendo nas redes sociais durante o dia, você já poru para pensar que isso pode estar prejudicando você, comenta aqui abaixo desse vídeo, eu quero ouvir de você, eu passei por isso, não se sinta inferior, porque talvez você está passando por isso, ah, Rodrigão, começa a trabalhar pela internet, daqui a pouco eu vou lá para o Instagram, aí começa a aparecer um monte de vídeo, daqui a pouco eu já perdi duas, três horas fazendo o que? Nada, só vendo conteúdo inútil na internet, essas duas, três horas que você passou vendo vídeo no Instagram, vendo shorts, vendo vídeos no Kawaii, etc, se você estivesse se dedicando ao seu negócio de verdade, com certeza você teria resultados muito melhores, comenta aqui, o que você acha disso daí? Eu não sou dono da razão, eu estou passando para você aqui a minha experiência, alguém que trabalha com internet já há 15 anos e tem resultados bem expressivos, comprovando tudo isso que eu estou falando aqui para você, para mim funcionou assim, e para você? Comenta aí, eu quero ouvir a sua opinião, vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo, tchau!